Música Você aqui Você Eu? E aí, qual é o problema? Problema nenhum, não é eu, hein? Eu sei muito bem o que você fez com a minha mãe. Que mãe, cara? Eu fiz o quê com quem, pelo amor de Deus? Não se faça de santinho pra cima de mim, não. Sei muito bem que você roubou as joias dela. O que é agora? Você acha que eu sou ladrão, é isso? Eu não acho, não. Tenho certeza. E eu posso provar isso. Sua garota, cuidado com o que você diz. Cuidado com você. Eu posso te provar, tá? Oi. Aqui que é a reunião da Elite do Talento? Coincidência ou destino? Não sei, não sei o que me diz. Coincidência ou destino? Oi gente. Oi. Oi. O que é a dedo dos teus? Sei tanto quanto você. E se tem que acabar. E se tem que acabar. O que é? O Guilherme. Beleza, espera aí que eu já estou descendo. Minha mãe está aqui perto. Ah, tá. A emenda aí, irmão. Próximo eu trago mais. Sabia que eu conhecia esse cara. É, pai, você se deu mal. Mas eu, eu vou me dar muito bem. Música 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 Menina, você canta muito, hein? Obrigada. É Paula, né? Isso. Como é que é o esquema daqui? É porque eu vim lá do Elite de Miami pra fazer os testes pra Angel? Então eu não conheço ninguém ainda. Agora me conhece. Prazer. Então, já que você é minha mais nova amiga, posso fazer uma pergunta? Claro. Tem um garoto que estava aqui na última reunião. Então, o único que estava aqui quando eu estava aqui era o Guilherme. Esse. Hum, o que que tem ele? Não, não é nada. É só curiosidade. Qual é a dele? Uhum, só curiosidade. Tá bom. Então, eu não conheço muito ele. Ele era mais amigo do Carlos, assim. Conheço pouco. Mas ele é maneiro? É. Mas, como eu te falei, eu conheço pouco. Eu sei praticamente que ele era filho de uma advogada e é isso. Beleza. Mas me fala então, como é que é aqui? Então, aqui é um lugar bem legal, onde a gente faz várias coisas. E aí, tipo, teve muita gente aqui já. Tem uma menina que foi pra Miami agora. Sério? É. Acho que vocês trocaram de vaga, né? Tem uma que foi pra São Paulo. Tá trabalhando lá agora, peraí. Paula, nossa amizade não pode acabar assim. E aí? Tudo bem? Não. Com garada não. Tem certeza? Ninguém chora por nada, não. Tudo bem? Mas nada demais. O que foi do surdo, garoto? Você tá surdo? O que é que tá acontecendo? Pois é, o que é que tá acontecendo? Desculpa, gente, é que o Guilherme tava... Nada, deixa pra lá, né? Você tá bem, Ana? Ei, não fica assim. Ei, não tem nada do que ela falou, tá? Ela tava... Com a sua. Pra mim? Atrapalho? Não. 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 Obrigado.